Tenho me divertido muito nessa websérie Desafios da Conexão Híbrida ao conhecer um mercado literalmente novo. Influenciadores, você já pensou nisso? Antes da pandemia, não pensava de fato nenhum utilizar tanto a possibilidade das redes sociais para nos comunicarmos. Mas existem profissionais, principalmente uma nova profissão, que tem ido muito longe. E nós conheceremos um pouco mais da realidade de como é a vida de um influenciador e, principalmente, os propósitos que esses profissionais trazem consigo. Uma profissão inovadora, sem dúvida alguma, muito atraente para as novas gerações. Fique ligado! Primeiramente, muito obrigada pelo convite, NetGlovin e Renato. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira também. A minha carreira começa, basicamente, há uns oito anos atrás. Hoje eu tenho 24 anos, vou fazer 25 em breve. Mas tudo começou quando eu me formo em jornalismo. Eu também sou atriz de formação. Então, sempre tive essa facilidade, esse prazer em produzir conteúdo em si. Sempre comecei a ir produzindo conteúdo jornalístico. Depois, essa minha veia artística me trouxe um olhar mais artístico para tudo que eu produzia, com a fotografia, com os vídeos e tudo mais. Bom, aí as plataformas digitais começaram a crescer, de alguns anos para cá. E o Instagram foi uma das plataformas que mais me chamou a atenção. E aí eu comecei, bem espontaneamente mesmo, a postar meus conteúdos por lá. De certa forma, também estaria sempre treinando tudo o que eu aprendi. Porque, além de tudo, eu também trabalho hoje como apresentadora. Mas eu vou chegar lá. Tá bom, quero saber dessa história, hein? Tem um spoiler superlegal. Mas vamos lá. Com certeza. Então, eu posso dizer que a internet foi me ampliando os horizontes, sabe, Renato? Porque as coisas começaram a mudar muito. A forma de se trabalhar, principalmente na minha área, como atriz, como jornalista, como apresentadora. Então, hoje, a internet é um universo, um mar de possibilidades, né? De oportunidades também. E aí foi crescendo, foi crescendo. E eu comecei a trabalhar como influenciadora, né? Então, a produzir conteúdo para as marcas, de forma patrocinada. E aí, de um ano para cá, eu comecei a empreender no digital. Não que eu não me visse como uma empresa, né? Como atriz. Isso é muito importante, né? A gente se vê como uma empresa. Mas eu comecei a olhar para um outro mercado, que é o mercado de infoprodutos digitais. Eu passei a ensinar as pessoas a fazerem o que eu sempre fiz. É a produzirem conteúdo na internet, de uma forma profissional. E aí, hoje, eu falo com um público muito diverso. Desde youtubers, influenciadores digitais, até empreendedores aí que estão com sua empresa no mundo não digital, que a gente pode chamar. E eles estão querendo migrar, fazer essa migração para o ambiente digital. E aí, de um ano para cá, também, eu tive a oportunidade de trabalhar na Claro TV. E hoje, eu sou apresentadora. Eu já vou fazer um ano agora, em abril, lá no Canal 500, da Claro TV, no programa da Live Story. Ou seja, a internet mudou a minha vida. Isabela, uma história super legal. Você tão jovem, né? Ou seja, já empreendendo e conseguindo, de fato, ser um exemplo do que o digital consegue fazer com as nossas carreiras, principalmente com os nossos sonhos também. Agora, eu queria ter uma visão sua, principalmente no que tange a nós trabalharmos a imagem profissional com o apoio do digital. Nós estamos falando do tema principal de conexão. Nós somos aqui, também, um elo do mercado corporativo, de tecnologia. Que dicas você deixaria para um profissional, por exemplo, que queira entrar no digital, já tem uma carreira bacana, ou seja, ele já é uma pessoa que trabalhou ali a sua trajetória profissional, mas esqueceu um pouquinho do digital. Nunca é tarde, Isabela? Absolutamente não. Na verdade, eu acho que ele está começando, viu, Renato? Esses novos mercados, essa nova forma de lucrar, de faturar, até mesmo existem... Eu acho que ainda vão surgir novas formas, né? Quem ainda está totalmente offline, precisa fazer essa migração, eu recomendo. Inclusive, eu acho que precisa ter a mentalidade correta e entender que não é só postar, sabe? Não é brincadeira trabalhar na internet. Então, ter a primeira mentalidade correta de que deve ser um investimento, né? De repente, se a pessoa tem uma empresa, é um departamento de marketing, de comunicação, ela deve enxergar como algo, um braço, né? De certa forma, aí, da sua empresa, como é da minha também, né? Eu sei que eu preciso fazer, produzir o meu conteúdo, eu preciso atender os meus alunos, eu preciso, né, de certa forma, cuidar do meu espaço, investir em mim, investir em equipamentos, por exemplo, numa ring light, num celular com uma câmera que tem uma resolução, pelo menos média, né? Assim, não precisa começar com um top de linha, né? É um processo você poder reinvestir. Mas, assim, são pequenas coisas que vão fazer a diferença. E, com certeza, para quem não tem conhecimento da plataforma, não tem conhecimento de aplicativos, da estratégia de marketing em si, investir num mentor, numa mentora, em alguém que possa mostrar, realmente, uma forma profissional de se comunicar. E o profissional não quer dizer, Renato, que você deve se comunicar de uma forma engessada, porque aí, quando a gente fala de rede social, a gente precisa entender também que a rede social é um lugar para socializar com as pessoas. E muitas pessoas esquecem disso e acham que é somente um... algo que você vai postar, que vai jogar lá e pronto, e a mágica vai acontecer. E não é bem assim. É. Muito legal, Isabela. E uma dúvida que eu tenho certeza que o pessoal colocaria, se nós estivéssemos ao vivo aqui, por exemplo, é... Isabela, como que hoje, né, vocês, influenciadores, você, influenciadora, né, conecta a marca, né, junto com esse público consumidor? Atualiza um pouquinho a gente sobre essas técnicas de mercado, por favor. Bom, eu posso falar, é, baseada na minha marca. Isabela Mori é a marca. Então, eu me posiciono como uma marca e quem se envolve comigo, quem se conecta comigo no digital, às vezes a gente pensa, por que a gente comprou algo de alguém? Por que a gente comprou aquele curso? Por que... Daquela pessoa, especificamente. Então, a pessoa se conecta muito antes com o influenciador, com aquela marca, antes do produto em si. E isso é muito importante de entender, porque vai trazer a importância de você trazer as narrativas para a sua rede, né, para o seu conteúdo em si. Quem é a Isabela? É muito legal quando a marca se posiciona e ela conta a sua história também. Ela não é só um produto, mas ela é toda uma narrativa, em si. E isso faz muita, muita diferença, tá? Porque as pessoas, elas tendem a se conectar e comprar de pessoas. Por isso, inclusive, Renato, que muitas marcas aí, elas têm humanizado cada vez mais a sua comunicação. A gente vê Casas Bahia, a Magalu, trazendo aí avatares, né? Por quê? Porque eles têm já essa noção de que as pessoas se conectam com pessoas. elas se conectam com pessoas reais, né? Assim, ou que tragam cada vez mais essa humanização para a nossa comunicação. Então, entender de rede social é entender que você precisa socializar com a sua audiência. A audiência que você vai criar, certo? Então, com certeza, aí a conexão, ela tem a ver com as narrativas que você traz. Muito legal, Isabela. Olha, humanização é a grande resposta para tudo isso, né? Tornar, seja a marca ou produto, muito mais conectado com o lado da humanização, da referência, e isso é muito bacana. Agora, falando um pouquinho de audiência, né? Você falou um pouco da audiência. Eu acho que uma das grandes missões do influenciador, ou de nós que temos responsabilidade digital, né? Em produzir conteúdos, em levar informação, em deixar um legado, por que não? E como que você lida no dia a dia com essa audiência, Isabela? Ou seja, são milhares de pessoas, ou seja, muitos contatos. Como que você administra isso? Como que é a vida de um influenciador no dia a dia? Tem um time, tem muita dedicação, tem muito trabalho. Como que é? Tem muito, muito, muito trabalho mesmo. Hoje, eu tenho um time pequeno, né? Mas tende a crescer, com certeza, conforme a minha empresa crescer. Mas uma coisa que eu defendo muito, Renato, é que o influenciador, seja ele quem responda a sua audiência o máximo que ele puder. Eu sei que, dependendo do tamanho da audiência, isso fica humanamente impossível. Não é o meu caso hoje. Então, eu faço questão de responder as pessoas e não delegar isso para alguém. O direct mensagem, por exemplo, no próprio Instagram, que é aí um canal onde você estreita o relacionamento com os seus seguidores, sabe? Quando a gente fala de funil, né? De vendas, de funil, de conteúdo, não é só, né? Até mesmo fora da internet, né? A gente não chega no abordo da pessoa já querendo vender e tudo mais. Existe todo um processo. E no digital, esse processo também acontece. E é bem genuíno, principalmente, porque eu, como influenciadora, eu já tinha uma audiência, né? Antes mesmo de ter aí um infoproduto à venda. Então, essa audiência, ela já se conectava comigo e me seguia e gostava de acompanhar os meus conteúdos por eu ser quem eu sou. Pela forma com que eu me comunicava, as pessoas sentiam empatia, se identificavam comigo por conta das narrativas que eu trazia. Ah, e todo mundo sabe, assim, eu tenho seguidores que me seguem há cinco anos. Eles estão comigo desde a época da faculdade, né? Então, eu sempre compartilhando, assim, o dia a dia, sabe? Os terrenos, e assim, eu crescendo e as oportunidades vindo e eu podendo, hoje, estar trabalhando na televisão, sabe? Então, quem me segue desde aquela época, hoje, virou fã completamente. E é legal, porque as pessoas se inspiram em você. Elas acabam olhando para a sua história e falando, nossa, se ela consegue, por que eu não consigo? Então, eu acho que, no fim, as conexões no digital, elas são sobre isso também. Muito legal, muito inspirador te ouvir, Isabela Amori. Muito legal. E você? Como que você tem investido na sua carreira e também no seu negócio no aspecto digital? Está aqui. O exemplo da Isabela é um exemplo que não precisamos de somente grandes sonhos, grandes planos, mas precisamos da coragem em executar esses planos, seja na sua simplicidade e, de fato, ocupar o seu espaço no mercado digital, que é tão enorme. Se encoraje nisso, invista em você primeiro como sendo a sua grande empresa, como a Isabela acabou de nos demonstrar aqui. Muito legal esse conteúdo. Isabela, papo gostoso, muito legal saber um pouquinho da sua história, saber um pouquinho do dia a dia de um influenciador. Tenho certeza que o pessoal vai curtir muito esse bate-papo e compartilhar um pouco dessa história. Obrigado, Isabela. É isso aí. Obrigada, Renato. Obrigada pela oportunidade. Você falou a palavra que eu concordo, coragem. Eu chamo até a minha comunidade de brabos e bravas, que foi como eu intitulei eles, porque realmente precisa ir se conectar com você mesmo e ter coragem, acreditar no seu trabalho, que vai dar tudo certo. Obrigado, Isabela Amor. Um grande prazer, sucesso e seguimos em frente. Valeu, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio da websérie Desafios da Conexão. Se você gostou, deixe o seu comentário, curta, compartilhe, se engaje neste movimento. Muito conteúdo ainda por ver. Fique ligado. Hoje a gente entende que muitas empresas se redescobriram, mas após essa redescoberta, como transformar o escritório no local mais adequado para que a operação tenha melhor performance.